Quem conheceu a antiga biblioteca do Instituto de Geossciências se surpreendeu com a reforma do prédio, que hoje é sede oficial da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. A solenidade de inauguração foi em abril e apresentou ao público as novas instalações, como auditório, laboratórios, área administrativa e direção, distribuídos em 430 metros quadrados. Junto com funcionários, alunos e professores, o diretor comemora a conquista, que é mais um passo para a formação da identidade da mais nova faculdade da Unicamp, criada em 2014. Você tem que ter a interação das diversas áreas da farmácia para a elaboração, execução de projetos conjuntos, que aí você pode dar um salto na pesquisa, na pesquisa farmacêutica, a de cosméticos, em todas as áreas que a farmácia atua. José Tadeu Jorge, reitor da Unicamp, comenta sobre a mobilidade do curso em diversos institutos pelo campus, até a criação da faculdade e a sede física. A inauguração desse espaço traz essa referência, consolida a faculdade numa posição da Unicamp e certamente conseguirá nuclear, a partir daqui, a partir dessa sede, o crescimento qualitativo e quantitativo da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Legenda Adriana Zanotto